Queridos amiguinhos, esse aqui é um vlog de amor, cara. Sim, por que não dizer de amor da família brasileira, desse humilde vlog da família brasileira, para a família Dadinho? Bem, nós temos aqui o Dadinho original, o pessoal já falou, já explicou sobre o nome desse doce, que é quarto centenário, acho que é uma homenagem ao aniversário da cidade, de São Paulo, uma parada assim. Mas eu nunca chamei de quarto centenário, nunca ouvi alguém chamar de quarto centenário. A gente se chamava de Dadinho de Zioli, sacou? Tradicional, icônico, essa embalagem era, ela é uma embalagem que emociona crianças de todas as idades, pelo menos de 70 para cá, quase 40 anos, mais de 40 anos, com certeza. Fazendo parte dos nossos recreios, das nossas brincadeiras, como já dizia o meu velho tio Vavá, Deus não joga dados com o universo, joga dadinhos de Zioli. Hoje não é feito mais para essa empresa de Zioli, até peço desculpa para vocês aqui, se eu, na empolgação, falar de Zioli o tempo todo, porque, porque na minha cabeça, eu já estou velho, né, cara? O cara fica velho, tem essas coisas. Ela é feita por uma empresa chamada Bom Gusto. Está aqui as redes sociais da empresa. Vamos verificar aqui. O site deles é dadinhooriginal.com.br. E as redes sociais, Facebook, oficial dadinho e Instagram, oficial dadinho também. Sacou? E eu, tem um saco aqui, tem um telefone também. Se tivesse mais cedo, eu ligaria lá para falar algumas verdades para o pessoal do dadinho. Uma das verdades seria, excelente produto, independente de ter provado ou não, já baticinei que é um excelente produto. Temos aqui um santo graal do dia que foi do brasileiro. Cara, isso aqui foi uma peregrinação para achar. Dificílimo de achar. Não sei se agora, porque junho, né, que é... Tem mais, né, esse negócio de amendoim e tal. Pode ser que seja mais difundido agora. Mas, cara, eu procurei isso aqui, quando eu vi a notícia na internet, eu procurei como um louco, bicho. E não achava lugar nenhum. Então, eu fui tudo que é desses atacados, posto de gasolina, várias padarias. Curiosamente, quis o bondoso destino que eu achasse aqui do lado de casa, na minha padaria favorita, o santo graal aqui, o dadinho cremoso, né. E esse aqui eu achei no posto de gasolina, onde eu, no final de semana, costumo tomar umas águas tônicas, né. Só lembrando, cara, que a Diziole, além do dadinho, fez outros dois grandes produtos, que eram o bombom do fofão e o lanche do fofão, que era um tipo um biscoito wafer. Mas ele é na contramão de todos os biscoitos wafer, feitos no Brasil até então, né. Pelo menos naquele momento, não sei hoje. Que é tradicional o lanche mirabel, biscoito triunfo, São Luís, tostines, todos eles tinham uma característica em comum. Eles eram crocantes. O biscoito, o lanche do fofão, aí a jogada de marketing, a genialidade que eu não fui capaz quando criança, e por isso, portanto, me decepcionei tanto, de perceber. O lanche do fofão era fofo, por causa do, acho que talvez o próprio fofão, sacou? Era o garoto de propaganda certo, no local certo, na hora certa. Ele era meio fofão, assim, ele era meio esponjoso. E o biscoito, o bombom também, né. Era diferente dos outros, mas eu sempre gostava, cara. E ele era bonito, a embalagem era bonita, ele era grandão, sacou? Ele tinha o tamanho, assim, mais ou menos do biscoito, o pacotinho de biscoito mirabel. Mas quando você abre o mirabel, são vários biscoitinhos, né. O do fofão era um tijolão só. E eu achava aquilo massa. Só que eu sempre achava, não, peraí, dessa vez eu não peguei um crocante, mas... Talvez se tivesse mais tempo e tal, esse mais novo vai ser crocante. Nunca consegui um lanche do fofão crocante. Mas hoje sinto uma grande saudade do querido lanche do fofão. Faz tanto tempo que eu não como dadinho, cara, que eu comprei esse aqui justamente pra isso. Pra ser uma espécie de padrão. Pra eu balizar aí o gosto dos outros, em relação ao produto original, né. Olha só. Tudo de sempre uma... Uma pedrinha de um dado, né. De... De muito amor. Hum! Que gosto é isso, cara. Isso é dadinho. Sem tirar de impor, é definição do produto, sacou? 40 anos que eu como isso aqui. É, um dadinho há 40 anos, esse sabor delicioso. Eu só não vou comer, cara, esse biscoito aqui. Por quê? Primeiro, porque eu já comi... É... E fora de casa, né. Eu comi... Hoje de manhã eu comprei esses aqui. Comprei alguns dadinhos e comi vários. E comprei dois desse bicho. E adorei, cara. Sensacional. Uma delícia de escoito crocante. Gosto de... É... Do amendoim, da pasta de amendoim. Muito bom. Mas eu não vou comer, porque isso aqui já é uma tradição nesse meio do canal. Eu não posso comer coisas que fazem migalhas, né. Olha só isso aqui, gente. Isso aqui são... Marcas de batalha, sacou? Do junk food brasileiro. Tá vendo aqui? Não é um lugar só, não. É no corpo todo, bicho. Sacou? Eu tô sempre sendo devorado, vivo. Pro animais que eu não faço ideia do que ser. Talvez sejam pulgas, percevejo, ácaros, só Deus sabe. Eu sei que, bicho, se eu deixar um negócio desse aqui, amanhã eu acordo praticamente devorado. Só o osso. Vamos abrir isso aqui, velho. Tô muito empolgado com isso aqui, bicho. Muito empolgado porque é tipo bis. Secou, é uma vibe bis, uma vibe dadinho e, porra... Ah, tem umas hashtags aqui também, ó. Tá no coração, sacou? Muito recheio. Vamos abrir aqui, vamos ver qual é que é. Caralho, é lindo, cara. Porra, que design bonito, né. Não precisa ter um mascote, mas poderia ter o fofão, hein, cara. Acho que não... O fofão caberia aqui, de novo, hein. De novo não, porque ele nunca foi do dadinho, mas da... Fazendo parte, sei lá. Faz parte aí do imaginário popular. O querido fofão. Não gostei da embalagem aqui dentro, tá. Gostei aqui fora, achei bonito. Achei maneiro, mas... Eu acho que podia ser só embrulhado igual bis. Porque esse tipo de coisa, você quer comer um monte de uma vez. Você precisa dar vazão aos seus... Mais recônditos desejos. De glutonia. A ideia é só uma pincelada, você vê que ele não põe muito chocolate. Eu também acho que não é essa a ideia. A ideia é só dar um tchan, sacou? E o dadinho, né, o amendoim, ser o preponderante da parada. Vamos provar aqui. Hum, hum. Dá lixo. Delicioso. Não tem... Caraca, velho. Finzinho do... Do bombom... Ele chama de bombom, tá. Bombom wafer. Eu chamaria de... Tipo bis. Quinzinho assim é muito dadinho, cara. Delicioso. É aquela velha história, bicho. Você não come a caixa inteira, como a maioria das pessoas. Não é o meu caso. É legal que seja assim dobradinho, fechadinho. Você pode levar uns dois ou três, né. Não é o meu caso, eu não faço isso. Eu como tudo de uma vez. Agora vamos para o... O que eu queria há muito tempo provar, né. Olha só, tá vendo aí? Por isso, meus amiguinhos. Eu sempre tenho um canivete comigo. Ô, rapaz. Olha só. É legal. Você fazia igual tampa de iogurte, sacou? Quando eu era criança, minha mãe não comprava iogurte. Eu ia para o recreio da escola. Minha vontade era, tipo, lamber a tampa do iogurte das outras crianças. Que merda de vida que eu tinha, cara. Tá, eu fazia tipo isso aqui, velho. Isso seria suficiente para mim, sacou? Lamber a tampa do porra do iogurte dos outros. Isso era, tipo assim, era eu imaginando. Meu avô ganhando na loteria, sacou? Meu avô ganhando na loteria, eu vou poder lamber tampas de iogurte adequadamente. Meu avô jamais ganhou na loteria e eu... Não... Lamber tampa de iogurte nenhum. Vou fazer isso aqui, velho. Vou... Abusar, sacou? Ser um cara abusado. Dá lixo, velho. Porra. Olha só. Peraí, um pouco mais, um pouco mais, porque... Antes de mais nada, a gente tem que ser profissional aqui, velho. Que delícia, velho. Ele é mais forte, o sabor de amendoim. Opa, opa, opa. Olha, tá vendo? Mais forte o sabor de amendoim do que o próprio dadinho em cubo, né? Mas, bicho, super recomendado, cara. Se empurra. Tenho o que falar, cara. Só posso... Só posso dar... Minhas totais... E sinceras recomendações que você adquira um produto desse. E... Põe ele dentro de você, sacou? Tá? Enfie ele dentro de você. Ah... Aqui, ó. Ó. Quero ser recheado. Por dadinho, cara. Isso é... Isso é bizarro. Você faz de mim. Um pecador. Então... Eu não quero estar certo, sacou? Abraços.